Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020 Hoje eu mando o My Team correndo aqui em Paul Ricard na França, já estava por aqui, né? Porque eu fiz o evento com um carro clássico já por aqui na França, mas enfim, agora eu tô pra correr Enfim, não tem nada no carro, né? As melhorias que eu pedi vão ser instaladas lá pro grande prêmio da Inglaterra É uma na aerodinâmica, a outra na durabilidade, tanto é que em termos de desempenho a minha equipe já cai pra sexta Porque a Alfa Romeo trabalhou pra essa corrida Enfim, no campeonato o Leclerc tem 158 pontos, aí vem o Bottas, Verstappen, eu, Ricardo, Gasly, Albon, Lando Norris, o Vettel, Ocon Aí vem o Kimiati, o Hamilton, o Strong, Pérez, o Sérgio Sete Câmara, Carlos Sainz, Jominazzi, Raikkonen, Magnussen, Latifi E aí, só os pilotos a Williams zerados, e aqui nas equipes a Ferrari tem 195 pontos Depois a Mercedes, a Red Bull, a minha equipe, Renault, que tá só 5 pontos atrás Aí vem a Fatauri, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo, a Haas e a Williams ali zerada Então, vamos lá pra central de dados, confirmar a previsão do tempo Hum, olha só, corrida com chuva Será que é com chuva o tempo todo? Deixa eu ver aqui Não, só o começo Mas, deu pra se iludir um pouquinho, né Aqui, as melhorias do motor que eu pedi Eu nem tinha me ligado nisso Então, ou seja, no intervalo É, da, da central de, é, do QG da equipe Até a chegada aqui na central de dados Tinha duas melhorias perdentes no motor E elas foram instaladas E olha só, a Williams crescendo em termos de desempenho, hein Em termos de desempenho, já tá ali, ó Próxima da Haas, da McLaren, da Renault E a minha equipe, então, tem essa outra melhoria Que é, na aerodinâmica Que deve ser instalada no carro em Silverstone Vocês, então, já sabem o que eu vou fazer Então, eu encontro vocês daqui a pouco Já no treino de classificação E aí A CIDADE NO BRASIL Grande trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. A CIDADE NO BRASIL Não vai conseguir abrir a asa traseira. Estamos trabalhando numa solução. Fique na pista. A CIDADE NO BRASIL Ótima volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. A CIDADE NO BRASIL A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos ajustes, botas e Sebastian Vettel. Que treino livre incrível. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Quem você diria que é o seu maior rival no momento? O que você acha da competição nessa temporada? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. O que você acha da competição? O que você acha da competição? É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... O que você acha da competição? O que você acha da competição? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Botas, Mestre dos Ajustes e Lewis Hamilton. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. É isso aí, meus amigos. Vamos lá para o quadro. Só aplicando a melhora no carro mesmo, né? E eu já comecei naquela de alternar nas melhorias, né? Já comprei uma melhoria grande na durabilidade. Deve chegar lá para o grande prêmio da Hungria. E tem essa da aerodinâmica que deve chegar lá para Silveston. E temos aí o Stroll da pista. E o Sonal. E tem essa melhora na fábrica que deve chegar lá também na semana de intervalo no grande prêmio da Inglaterra. Dá para trabalhar mais na experiência do Sérgio. Eu vou acabar renovando mesmo com o Sérgio para o resto da temporada. E ele vai ser a minha cobaia. Ali no pessoal ali do segundo piloto. Para seduzir alguém do grande real. E esse aí é o meu novo rival. Ninguém menos que o Max Vestapen. Você viu aí a entrevista com a Cleber. Depois do primeiro treino livre. Eu acabei optando pelo Max Vestapen. Nem se o Vestapen ainda é dificuldade média para a rivalidade. Enfim, eu acho que é o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco eu estou voltando para a minha volta aqui no IK1. E daqui a pouco eu estou voltando para a minha volta aqui no IK1. E daqui a pouco eu estou voltando para a minha volta. E daqui a pouco eu estou voltando para a minha volta. E olha só o meu tempo e o do Verstappen, exatamente 1.29.465 Obviamente o Verstappen está na frente porque ele fez a volta antes Ricardo não está muito longe, vocês estão vendo aqui que o Sérgio passou para o Q2 E aqui estão os eliminados, o Lando Noves, o Raikkonen, o George Russell, o Magnussen, o Latifi e o Matsushita Então vamos lá para o Q2 O Q2, de novo com os dois carros, está ali o pessoal trabalhando com o Sérgio Mas claro, reconheço que a partir de agora é difícil o Sérgio pegar o Q3 Por isso que eu vou acabar renovando o contrato com ele Para ir melhorando mais ele, eu estava falando de Silvas com Silvas, mas eu esqueci E a próxima corrida é lá na Áustria Temos aí já as duas Racing Point na pista O Stroll é o primeiro a sair de novo E o Pérez não está muito longe Deixa eu ver aqui, caiu o Pérez O Leclerc sai de pneu macio O Bottas também Ou seja, ninguém vai escapar pneu médio na largada Sabendo que vai estar chovendo na hora da largada Eu vou assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor E daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 O Sininho O Sininho Arquache O Sininho O Sininho Vamos lá. 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 Ah, tá bom. Mas dá pra brigar pelo pódio de novo. A posição é pra brigar pelo pódio de novo. Aí, meu nível do passe do pódio. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Leclerc, Vettel e Lewis Hamilton. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Uma dobradinha da Ferrari. O Leclerc na pole, Vettel em segundo, olha o tempo do Vettel. Depois, Vestapen, aliás, Hamilton, Vestapen, eu, o Bottas, o Ricardo, Ocon, Pérez e Carlos Sainz. Esse vai ser o grid dos 10 primeiros, se não tiver nenhuma punição pra ninguém. Então, vocês aí já sabem o que eu vou fazer. Então, eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida. O que eu vou fazer? Aqui estamos novamente em Lille Castellet para mais uma etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 deste ano. A Renault conquistou sua primeira vitória no GP da França na corrida inaugural de 1906. Mas foram necessários mais 73 anos para que eles pudessem conquistar a segunda. Eles vão se esforçar pra encantar os fãs presentes hoje. São 15 curvas aqui no circuito Paul Ricard. 6 para a esquerda e 9 para a direita. A chuva está intensa e isso deixa a superfície escorregadia para a corrida. Mas, por sorte, tem bastante área de escape disponível e espero que não precisem do Safety Car no grande prêmio de hoje. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Charles Leclerc se alinha na pole com Sebastian Vettel largando ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Beleza, olha só. Olha o casaco da minha equipe, hein? Bonito. Vamos lá, então. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer buscar novos desafios em outros lugares Ou ele, sei lá, vai tentar uma... Uma ida na Fórmula E Então, provavelmente, é que todo mundo acha que vai acontecer Ele vai voltar pro Japão pra correr na Super Fórmula E aí, a MP Motorsport Deu correr atrás Conseguiram retirar o Juliano Alessio Pra HWA Com seu companheiro do Grubovic A partir desse final de semana lá na Rússia E quem foi promovido Pra HWA no lugar do Alessio Foi o Jack Hudgens Companheiro do Neuzo Pitcauld na Fórmula 3 Nesse ano E ele já vai estrear Já sendo o piloto mais velho do Gritman Sinceramente A troca dos pilotos mais velhos O Jake Ele nasceu em Maio de 2004 Com o companheiro dele O Arthur e o Markelov Ele já nasceu ali Já por meada de Setembro E o Jake Ele já estrena a Fórmula 2 Sendo o piloto mais velho Sinceramente Eu acho que eu só vou contratar de novo o piloto da Fórmula 2 Aqui pro Grit Quer dizer pra minha equipe Aqui no Fórmula 1 2020 Quando chegar a atualização Que vai trazer a temporada 2020 Aqui pro Fórmula 1 2020 Vamos lá então Chegando aqui na quinta posição O estante do Grit está se formando Seja paciente e observe as luzes Olha lá Ele já vai ser autorizado Vamos lá E aí Carro de segurança na pista Carro de segurança na pista Carro de segurança na pista Precisamos entrar em formação Em um ritmo menor Fique de olho na diferença de tempo Mantenha a positiva Vira ali que eu vim do O Beto Modelo Uma leve trancada E aí o Shorter O Shorter O Shorter foi sem medo de casa Eu vou fazer tipo boxe Então Literalmente sem asa de ampere Literalmente sem asa de ampère Lubar Literalmente sem asa de ampère Vai ter que virar pra ultima posición A chuva está diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. Os pneus intermediários parecem mais rápidos por enquanto. Beleza, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só falta uma parada, só uma parada nessa estratégia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente tem uma batida aqui dentro para passar-se. A gente tem um espaço de corrida. A gente tem um espaço de cima da batida. E agora eu vi que o Bottas, o Bottas, foi em uma posição de 5 segundos, porque ele ignorou a bandeira amarela e sei que alguns pilotos, se a corrida fosse, não pode passar. Boa manobra, ótimo trabalho, algumas informações sobre o Russell, está abandonando a corrida, carro de segurança, carro de segurança, sem ultrapassagens, reduza o ritmo, mantenha a diferença de tempo positiva enquanto entramos em formação. De novo, hein? Mal relarou. Devagar, devagar, sua diferença de tempo está negativa, está rápida. Estamos 3 voltas acima da meta de combustível, comece a gastá-lo, por favor. Vamos ver quanto tempo vai demorar para essa pista acercar de vez. E se não tem alguma possibilidade para essa chuva voltar. Achamos que pode ter chuva, tempo estimado de 15 minutos. Pulta merda. Pulta merda. Pulta merda, parou de chover, mas vai vir em chuva de novo. Aí é foda. Aí é foda, parou de chover, mas vai vir em chuva de novo. Vamos lá, acertou. Sergi vai entrar nos boxes. Acertou, meus amigos. Pode um box. Estou nessa situação de ficar esperando. Agora sim a corrida de reclamação vai começar. Olha o Beca. Não é que eu saio nenhum. Não é que eu tenho que ir em chuva de novo. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. O DRS é ativo agora. Aqui está o Lambo Novis. Vou matar a décimo punto. Acho que é a décimo punto que eu vou pular. Vou tentar fazer uma parada mesmo, sabendo que a chupa vai voltar. Vou tentar fazer um diário novo dia. Deixa ele colocar uma posição ali. Continue forçando. O carro de trás não consegue acompanhar o ritmo. Achamos que ele está brigando com o combustível. Ele está brigando com o carro da... Hum, o carro é sem ponte aqui. Vou tentar ganhar mais 3 posições adequadas. O Matsushita subiu bem. Olha o que eu estou vendo aqui, o Matsushita. Matsushita está bem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver essas posições. Vamos ver agora. Só a posição do torpedo que eu venho. Olha só, o S7C é o quinto em. Está abrindo vantagem. Isso é o mais importante. Vestato é o novo líder. Então, o S7C é o quinto colocado. Vamos ver até onde o Sérgio vai. Mas é bom vir ali o Sérgio andando aqui. O S7C aproveita aí das confusões dentro do boxe. Deixa eu ver aqui o S7C. O S7C está à sua frente. Nossa diferença com o carro da frente é de 1,2 segundos. Ele está com pneus macios novos. Achamos que ele tem mais uma parada. Na teoria, seria mais uma parada. Mas assim, eu vou ficar esperando a chuva cair. Mas e agora? Assim mesmo isso. Nessas primeiras voltas não tem problema. Podemos acompanhar ali o ritmo de quem está com pneu macio. Vamos voltar para a última posição. Eu acho que a chuva vai chegar logo. Vou manter você informado conforme as condições mudarem. Fique de olho no clima. Achamos que a chuva vai vir logo. Pneus de pista seca aparecem os mais rápidos por enquanto. Porra, já vai vinte e morro. Falaram 15 minutos e agora a previsão já é outra. Fala, sai fora, sai fora. Vou botar o botão direito para passar de ativo. Vou passar por fora ali na forma dos símbolos. Agora vou pegar a viagem em cima do sol. Vou pegar a viagem em cima do sol e esperando a chuva cair de novo. Vamos lá parar aí, mandar o botão ganhar a corrida. Me deixaram aqui. Me deixaram aqui, então, ó. Vou entrar no palio pela vitória. Vamos ver aqui. O box é ali, o último. Não sei se você está colocando o box para parar. Vai, agora! Na próxima parada. Então, eu vou ver. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Eu faço a luta pronta. Volte a frente. O Giliate. O Sérgio perdeu a posição ali do carro. O Sérgio perdeu a posição ali do carro. O Pérez. O Sérgio, sete câmara, agora é sexto colocado. O Sérgio, né? Se todo mundo parar a colocar bem intermediário igual eu fiz. Aí eu entro de vez na luta pela vitória. Mais informações sobre o Kvyat. Parece que tem um problema. Eu não entro de volta do Kvyat. Uma volta acima da meta de combustível. Você pode forçar mais um motor. A pista está em uma condição mista. Dá para andar com os dois pneus. Tanto o Sleek. Quanto o Kvyat é o intermediário. Então até lá. Acho que ela está mais proisíta. Tanto o Sérgio, essa conversa de pista piorar cada vez mais para mim conseguir ali entrar na luta pela vitória. É isso aí meus amigos. Vamos lá para as últimas três voltas de corrida. Me caguei na estratégia. A galera ali na frente realmente. Está pelo ouro com o melho para ir até o final. E eu acreditando que todo mundo vai colocar o lado de você. Eu acreditando que eu só ia colocar o lado de você. Bom trabalho. Você volta mais rápida da corrida até agora. Ninguém colocou. Só eu. Poxa. Ficou lá e coloquei. Sushita. É a terceira vez que eu passo mais de Sushita na corrida. Eu errei na estratégia. E agora é que você consegue a Setsklaura. Carregar a minha equipe. E marcar aí alguns pontos médios. Enquanto. Setsklaura. Sérgio pelo ponto está ali em sétimo. No resultado que era o líder está começando a ficar sentindo o desgaste do primeiro. Foi superado pelo bota no líder do Leclerc. Eu também ali na quarta posição. Pérez em quinto. Ricardo ali em sexto. E é isso. Agora torcer. Tem combustível para cerca de três volts. Torcer por Setsklaura. Carregá-lo com a minha equipe nas costas. E largar esses pontinhos aí de sétimo colocado. E não vai passar o Sérgio Pérez no campeonato. Por causa da imediatamente a frente dele na corrida. Certo. A diferença à frente é de 6,2 segundos. O líder de Ilma. Ele tem na largada. O rei na estratégia. Mas pelo menos o Sérgio. Está ali carregando a equipe nas costas. Agora o Gasly. Gasly está rápido. E aí Gasly e o Sérgio. E aí Gasly não vai passar o Sérgio. Ou seja, não sei o que ele tente aí. Nessa reta. Nesse outro pedaço de reta. Mistral. Vamos ver o que é possível. Não deu em nada. Mas na última volta da seguinte. Por isso. Se eu não entendo o Sérgio sustentar. Nessa sétima posição. E vai ser a primeira vez. Que o Sérgio Sérgio de Câmara vai terminar uma corrida na minha frente. Primeira vez. Será tudo pela primeira vez. Vamos ver. Última volta. Que está lá na frente. Vamos ver o Sérgio. Vamos lá. Olha essa última volta. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Começou um abandono. Ou só um abandono. Ajuda ele. Do reta mistral. Do Brasil. Do Sérgio. Do Sérgio. Do Sérgio. Agora na reta mistral. É difícil a situação do Sérgio. Ativa de lado. E o Brasil. Já faz. E tem presente. Que o primeiro do Sérgio. Já acabou. Atenção. No que eu tenho essa. O primeiro do Sérgio. Do Sérgio. Do Sérgio. Do Sérgio. Passou o Raikon. Só faz uma volta. E o Leclerc. Chegava para brigar pela vitória. Então por conta. Viu. Está aí. O Pontes de punido. O punido. Na largada. Vence a punida. Leclerc. Esse mundo. Para mandar a volta. O segundo. O estado. O terceiro. O com o quarto. O com o quarto. O pé de matrizar em vinto. O cara. O matrizar em sexto. E ainda assim. O matrizar em sétimo. E o Sérgio. 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 Marcando ali os pontinhos. Da língua oitavo. De homenagem. O Carlos Sérgio. Décimo. E o depois. No erro da estratégia. Atenas na décima sétima posição. Bem remota. Certo. Fim de corrida. Ao entrar. Cuidado com o carro. Quem foi eleito. O piloto do dia. E ainda assim. E ainda assim. E ainda assim. Eleito. O piloto do dia. Então. É mais uma vitória fantástica. Das flechas de prata. Fala pra mim. André. O que foi. Que o afastou da competição hoje. Bom. Eu sei que é uma resposta meio chata. Mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia. Junto com o piloto que sabe tirar vantagem disso. Não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando estratégias. Se você não consegue manter o ritmo. E o vencedor de hoje mostrou o que sabe fazer ambos. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes. Os vencedores de hoje. Seria o início da recuperação do Bottas no campeonato. Só o tempo vai dizer. Mas foi uma grande corrida do Bottas. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem. Mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Vamos falar dos construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Então é isso. Vitória de Valtteri Bottas. Leclerc em segundo. Depois o Verstappen. O Com, Pérez, Ricardo, Gasly. O Sérgio, o Giovinazzi e o Carlos Sainz aí fechando as horas de pontuação. Nem vou lá atrás para me ver. No campeonato o Leclerc tem 177 pontos. O Bottas 162. Verstappen 120. Eu tenho 101, continuei com 101. Ricardo, 84. Gasly, 53. Aí, Ocon. O Albon. O Lando Norris. Vettel. Kvyat. Pérez. Passa o Hamilton. O Sérgio Sete Câmara pula para 19 pontos. Passando o Strong. O Sérgio tem o terceiro lugar com o melhor resultado. Giovinazzi, Carlos Sainz, Raikkonen, Magnussen, Latifi, que continua aí, Matsushita e George Vassos Herados. E aqui nas equipes a Ferrari com 214 pontos. Depois a Mercedes, a Red Bull, a Renault que repassou a minha equipe. Mesmo com o Sérgio marcando os pontos hoje, né? Só que a minha equipe marcou pontos só com o Sérgio Sete Câmara, né? Eu fiquei de fora. Aí vem a Fatauri, a McLaren, Racing Point, Alfa Romeo, a Haas e a Williams, que continua zerada. Então, vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que tá essa rivalidade com o Vestap. O Vestap deve ter abrido bastante. E, claro, né? Ver aí como é que tá o nível de forma e ver se dá pra ver, trabalhar mais alguma coisinha no carro antes da corrida na Áustria. Voltamos, amigos, depois da péssima corrida pra mim. A Ais pro Sérgio foi boa. 4 a 3 pro Vestap, então ele faz 6 a 4. Mas assim, ainda dá pra buscar. E o Sérgio? O Sérgio já tá quase no nível 11 de fama dele. depois dessa corrida. Pela primeira vez ele conseguiu chegar à minha frente. E deixa eu ver o dinheiro aqui. Sérgio teve dano no carro. E eu que perdi a asa dianteira, não tive. Mas, enfim, 6.4 milhões de dólares agora. Então, já vou guardar aí o dinheiro pra renovar o contrato com o Sérgio. E já vou guardar o dinheiro pra comprar a última melhoria ali na academia, né? Digamos assim, do segundo piloto. Deixar aqui lá de 100% melhorado. Pra aí sim, seduzir o piloto do grid da vida real. E claro, né? Vou ligar o meu olheiro. Melhorias instaladas no carro. Tem que renovar aqui com o patrocinador. Vamos ver aqui. Ah não, centro fitness ainda não foi... Centro fitness ainda não foi... É atualizado. Eu vou... Eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo que eu vou... Vou ver se realmente vale a pena renovar com esse patrocinador. Pro restante aí das próximas corridas. É falado a temporada, mas é as próximas corridas. Determin quarantas. Maravilha. Música Obrigado.